FATORA!!! 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 Ahh... Senhor! Simba!!! Depois do que é! A na hora é! Esquais! E daí, morr like! Simpão. 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 O que é? É muito bom, né? O que é isso aí? Dado de cima que ele era uma corda O que é isso aí? O que é isso aí? Não importa quem é tort. Você pode ter o Ramos tortado, ele está morto O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que você quer que você torne? Você pode tornie o Ramos, ele está morto. Se eu não torne, eu me o que o que eu torne. Oh, bait 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 bait! Lace eu torne! O MAI WAMO WAMO! NANII? NANIIII? Okay, vamos lá. Eu quero ir para ver. Cheapou está, fãs. Será que ele está morto? Você tem que não dergue às mãos, para que eu entregar. Você... Eu eu vou deixar... O conhecido o Boni-Bé Ele foi bem forte Coxa Gletschen da Oh não, Siliano, ele dá a ver, ele chê tudo o Senhor Eu vou passar E aí derbe, 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 e aí was hat Morgan Freeman's wife und ich gemeinsam? Hm, äh, du Haan Morgan Freeman? Hey Haan! Morgan Freeman! Okay, holy shit. Ey, da springt mal die Muni da! Aaaaaaaaaaah! Marco! Bist du, Alter! Wuhuhu! Aaaaaaaah! Fuck, was weiß ich nicht! Marco, bitte! Ja, ich... keine Ahnung wie. Kommt die hier so mal? Ja, der rennt gerade durch verheuchter und sucht Muni. Da wär' flu dabei, wenn's ne Katze wär, denk ich. Was? Ne, das war doch damals ein Table Katzenarschlöcher-Leggen, oder nicht? Ja, das muss man ja gesagt. A vermelha. Eu vou dizer que você gosta de sinal, quer dizer que você gostaria de sinalar, eu vou dizer que eu gostaria. Então eu tenho certeza que eu ainda sou. Eu realmente posso dizer que você gostaria de sinalar. E por uma vez que ele me... Você é um pequeno naivinho. Eu sou um naivinho. Naja, mas eu tenho um problema. Se alguém me diz de um gato de seu direitinho que você gostaria de sinalar. Eu acho que você não tem nada. Você sabe o que você faz? Fla, eu sei que isso não faz. O que você faz? Brasca. Boa, eu vou te dar uma raça. A mulher precisa de uma raça. Prostituir em sua cabeça. Nice. Então eu tenho um bom pronto. Sof. O que é que você tem aqui? Eu tenho um poder de cima Ficou... Ficou com você... Eu me deu um para o que eu... Eu não sei... 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 E aí Fácil, 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 fimal, fácil, fácil. Alarını agora? Temu zurück. Pelo menos que te viu o que ele não cinta. Sim Eu não tenho a falsa Ooooooo Berv, você gosta de Mike Farber? Quem é 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 Mike Farber? Ei, então assim, mano Então assim assim, tem que você pode saber Eu vou deixar aquilo para você Ele lemna eu não me perguntou Eu não sei se vocês Eu não sei se mas Encontent Eu vei, eu sou Aco, eu vou deixar ele 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 O que ele escreveu? Ele disse que ele realmente disse. O que?